Nessa década de 70, realmente eu vivi, depois que eu entrei para Tom e Jerry, então, eu vivi enclausurado. A nossa turma não era a turma de sair por aí. A gente fazia o que tinha que fazer na bancada e ficava por lá. Foi depois que eu comecei a sair e ter contato com outras turmas. Naquela época, só o Murilo mesmo é que fofocava tudo, andava de seca em meca. Mas o Murilo foi quem criou realmente essa união. E por não andar muito, eu acabei embarcando em certos papos que se ouvia antigamente. Sob esse balão do cimento armado, do saco de cimento. Cimento armado é outra história. Mas do saco de cimento lá de Guadalupe, do Davi, esse balão criou muitas lendas, porque foi um balão muito famoso. Poxa, acho que é um dos balões mais famosos que a gente pode imaginar. Tanto que, quando eu falo nele, que, poxa, a frequência é grande em cima. A audiência dele é maravilhosa. Mas tem coisas que falavam, que negócio de fazer na calçada. Eu tive sabendo agora. Eu não sei como eu entrei nele. Porque o papel era muito grosso. O saco de cimento é grosso, o papel. E eu entrei nessa de que fazer na calçada. O Edson falou que é isso, nada, não. Ele tinha a mesa que nós conseguimos para ele, tudo. Ele quer... Hoje a gente chega à conclusão que o ponto fraco do balão era o Davi. né? Que não tinha um controle sobre si mesmo, né? E ele se perdia no trato com os grandes amigos que ele tinha. Isso resultou o quê? No afastamento de todo mundo. Entendeu? Eu venho falando nesse balão porque esse é um balão que, quando se fala nele, é um movimento tremendo. Então, eu faço questão de deixar tudo bem claro, né? Sobre a memória do Davi, porque a gente não pode ficar também achincalhando muito. Eu acho que o que havia sobre esse balão era isso, era uma gozação muito grande. Eles usaram esse balão, mesmo antigamente, na década de 70, ele já usava esse balão como o fim de tudo. Não tinha nenhum valor técnico. Então, achincalhava. Eu, quando vi o segundo, eu fiquei abismado de ver aquilo que eu tava vendo lá, né? Foi decadente mesmo, o negócio. Então, o Davi ficou sozinho, ele se perdeu e acabou afastando todo mundo. Falou? Eu quero deixar isso bem claro, porque pega até mal, né? Fica falando coisas que não é verdade.